E aí, galera do YouTube, eu sou o Gemma Spawner, me chamaridinho e sejam muito bem-vindos ao meu vídeo de Dragon Raja. Nesse vídeo aqui eu vou tirar uma dúvida de prováveis novos jogadores do jogo, que é o seguinte. Existe alguma melhor classe no jogo? Qual a melhor classe no jogo para PvP, PvP, PvP? Qual que é a melhor classe e porquê? Enfim, tá? Eu vou dizer aqui pra vocês qual que eu acho a melhor classe no jogo. Eu vou usar meus argumentos para isso, então vai ser opinião minha, tá? Então pode ser que tenha gente aqui de Discord e tal, mas eu acho que nós vamos chegar em um consenso aí, porque tem uma coisa interessante que é o seguinte, não existe melhor classe no Dragon Raja e eu vou explicar para vocês o porquê. Eu estou jogando com a classe Soul Dancer, que é uma classe de suporte, estão vendo ali em cima? O meu níquel, a classe e o level 65 que eu estou atualmente. Vou mostrar aqui para vocês as classes que tem no jogo. O meu jogo está com o gráfico no mínimo, tá? O gráfico do jogo no high é bem bonito, tá? Para um jogo de celular. Esse aqui é um jogo de celular, tá? Para quem entrou aí e não está sabendo, é um jogo de celular. E temos quatro classes aqui, ó, que é a Blade Master, Gunslinger, né? A Assassin e a Soul Dancer, tá? Blade Master. Blade Master é uma classe que ela tem um dano mediano, tem uma defesa... Ele é bom de defesa, tá? Ele tanca bastante esse maluco aqui. E o ataque dele não pega em uma área muito boa, mais ou menos, assim, tá? Ele tem alguns stuns, às vezes, ele joga o cara no chão e tal. Ele é bem massinha, tá? Mas ele é mediano em tudo, assim, tá? A Gunslinger, ela ataca de longe, né? É a classe que eu acho que tem mais dano do jogo se pá. Ela tem muito dano, essa classe aqui. Muito dano mesmo, essa classe pistoleira aqui. Então, dano desgraçado. Ela ataca em área, pega uma área muito boa também e tal. E ela tem uma defesa mais ruimzinha, tá? Em teoria. Que eu vou explicar pra vocês o porquê que as coisas mudam. Ela tem uma habilidade que ela fica meio invisível e tal também. Ela tem um míssil que ela joga em cima da cabeça da pessoa e stun, né? Tem uns bagulhos tipo assim, tá? É uma classe muito interessante. Eu gosto mais dela, assim, para PvE. Por causa que ela atira de longe e os boss, ele tem ataque em áreas, assim. E muitas vezes pega ao redor deles. Então, o personagem que ataca de perto, tipo o Assassin e a Blade Master, acabam sofrendo mais. O Gunslinger, como ele ataca de longe, o pistoleiro, como ele ataca de longe, ele fica mais de boa, geralmente. Entendeu? Então, na minha opinião, ele é melhor para PvE, assim, no geral. Tá? O Assassin é uma classe que dizem ser a mais difícil de jogar no jogo. Mas não deve ser muito difícil, porque é jogo de celular. Então, não é muito complexo, não, tá? Mas... Essa classe aqui, ela é bastante boa para PvP, por causa que ela fica invisível o tempo todo. Ela estuna você, ela tenta tirar bastante dano. Ela joga um negócio que fica girando, acertando em várias pessoas. Ela entra em um cristal para recuperar HP. É um assassino junto com o mago, tá? É bem louco essa classe aqui. Mas ela atrapalha, ela enche o saco no PvP, viu? Não vou mentir, não. Então, se você quiser uma classe meio focada em PvP, assim, você pode pegar o Assassin. Por causa que esse negócio de ficar invisível, etc, não vai servir muito para PvE, então... Entendendo? Então, para Raid, Dungeon, assim, não vai servir muito. Para PvP, ela já é muito boa, entendendo? Mas para PvE, a Blade Master é Gunslinger, ou acho melhor do que Assassin, tá? Bem melhor, tá? E temos a Soul Dancer, né? Para fechar, que é a classe que eu jogo. A Soul Dancer é uma classe de cura, tá? Ela é suporte, mas ela também dá dano. É um mago que ajuda também o time. Ela ajuda para atrapalhar o time inimigo. Ela para o tempo dos caras. Ela transforma os caras em patinho. Ela deixa eles meio lentos, entendeu? Então, ela é uma classe que é para irritar e atrapalhar o time inimigo, entendeu? Ela dá uns buffs e tal. Faz o time receber menos dano. É uma montanha de coisas. Ela cura também, mas a cura dela é baixa, tá? Não é uma cura igual aqueles jogos que geralmente tem por aí. Os healer, né? Que eles curam horrores e tal. Não, ela não é uma personagem que cura bastante. Ela cura mais ou menos, assim. A cura dela é bem mais ou menos, tá? Já estou avisando aqui para vocês já. Porque eu já vi muitas pessoas começando a jogar de Soul Dancer e falando assim. Nossa, ela não cura muito, não sei o que. Ela realmente não é totalmente focada em curar, tá? Ela não tem uma cura absurda, não. Ela vai curando bem pouquinho de pouquinho, tá? Então, eu não vou achando aí que vai pegar ela e vai curar horrores. Vai fazer o seu HP dos caras do seu time e encher tudo. Não é assim, tá? Ela cura bem pouquinho. Ela dá um dano mediano, assim. E um dano até que legal, tá? Pega numa área até que legal também. Mas eu acho que ela ataca um pouco mais de perto do que o pistoleiro. O pistoleiro eu acho que ela ataca mais de longe, tá? Então ele tem mais vantagem, assim, em geral. Entenderam? Ela é uma personagem muito requisitada em dungeon, etc. Porque ela cura, ela atrapalha, né? Ela dá buffa, né? Ela dá buff, né? Ela aumenta a defesa do time e tal. Conforme você vai melhorando, ela vai ganhando muito de coisa, assim, no geral. Entendendo? Então é uma classe bem requisitada, assim, para PVE e tal. Entendendo? Então se você quiser jogar com uma classe bem requisitada e tal, você pode pegar ela pra atrapalhar e tal. E tirar um dano legalzinho também. Entendendo? Tá. Mas eu falei pra vocês que não existe classe melhor nesse jogo. E eu vou explicar pra vocês o porquê, tá? Então pera aí. Deixa eu logar aqui rapidinho. Aqui, galera. Já loguei aqui, já, mano. Deixa eu explicar pra vocês aqui, ó. Seguinte. Estão vendo aquele negocinho ali na esquerda? Na esquerda superior. Na esquerda superior. Ali. Tá até escrito ali, ó. Rating 37.000. Isso daí é a quantidade de força que minha personagem tem. É tipo o CP que geralmente tem em jogos de celular, assim, em geral. Que seria o Combat Power, entendeu? Então. Como eu falei pra vocês, não existe uma melhor classe nesse jogo. O que existe é uma personagem que tá muito bem equipada e com muito rating. Se sua classe tiver bastante rating, ela vai tirar muito dano. Eu tenho uma foto aí, eu vou colocar pra vocês aí. Que eu fui em um PVP. E eu teria o maior dano do PVP. Mesmo a minha personagem tendo um suporte. Mais focada em suporte. Por que que isso aconteceu? É por causa que meu rating era muito alto comparado ao rating do... Da galera que tava no PVP, entendeu? Daí eu literalmente destruí a galera, entendeu? Explodi todos eles. Então, não existe uma classe ruim nesse jogo. Existe uma classe mal equipada, entendeu? Tipo, se você estiver perdendo nesse jogo, em PVP, etc. Não quer dizer exatamente que você seja ruim. Talvez você seja ruim também, né? Mas não quer dizer exatamente que você seja ruim. Significa que você tá com pouco rating. E o cara que você tá enfrentando tem muito rating. Então ele é muito mais forte que você, entendeu? Então esse é um jogo mais gear-based, como diriam os gringos. Que é um jogo mais focado em gear, né? Nos seus equipamentos, na sua força em geral, entendeu? Então aqui nesse jogo não existe a melhor classe. Aqui existe a personagem mais bem equipada e com mais status, entendeu? Eu cheguei a enfrentar um cara que tinha 10 mil de rating a mais do que eu. E cara, é muito difícil matar o cara. O cara vira um monstro. Ele fica muito tanker, ele fica muito tudo. Porque conforme você vai ganhando rating nesse jogo aqui, a sua personagem vai ganhando um monte de coisa. Vai ganhando HP, vai ganhando defesa, vai ganhando ataque. Ela ganha tudo no geral, o personagem, entendeu? Então o cara fica muito tanker. Se você enfrentar um cara que é muito tanker e tem muito dano, é que ele tá com um rating muito maior que você. Então você simplesmente vai ter problema pra enfrentar o cara. E meu jogo parou de fazer som. Pera aí. Ah, voltou. Entendendo? Então é isso que acontece. E tudo nesse jogo aqui dá status. Tudo. Literalmente tudo. É sério. Eu vou mostrar pra vocês aqui rapidinho. Só pra vocês terem uma noção. Então, por exemplo, eu tenho esse negócio aqui de aliados. Você chama aliados aqui. Tá vendo esses aliados aqui? Eles se dão status para o seu personagem. Tem mascote no jogo. Aqui, ó. Mascote. Os mascotes dão status. Você pode criar um esquadrão de mascote aqui. Colocar um do tipo light, um do tipo dark. Ele te dá um status. Dá pra você colocar skills no seu mascote aqui. Olha lá. Tá vendo aqui? Skill ultimate. Vai assistir aqui. Olha lá. As coisinhas aqui. Dá status para o seu personagem. Tá vendo esse negócio aqui? Essas pedras aqui, ó. Essas pedras que você põe aqui te dá status. Você melhorar as skills aqui. Colocar EX, etc. Passar de level te dá status. Montaria no jogo dá status. Tão vendo aqui, ó. Olha lá. Por exemplo, esse aqui, ó. Eu vou pegar essa montaria aqui. Eu vou craftar algum dia. Tão vendo ali embaixo ali, ó. Olha lá. Tão vendo ali? Aparece o status que a montaria dá pra você, ó. Quando você criar ela, entendendo? E tudo isso fica somando, tá? Entendem? Quando você criar, você não precisa usar a montaria. Só de você ter ela, você já ganha mais status. É tipo como se fosse uma coleção, entendendo? Aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo essa baleia aqui, ó? Essa baleia, se eu não me engano, você pega com cash. Você tem que pôr cash no jogo pra pegar ela. E saca só a quantidade de status que a baleia dá pra você ali, olha. É um status absurdo, olha. 80 mil de HP. Não sei quanto de defesa. Poder de ataque. Magic ataque. Entendendo? Então, até montaria te dá status. É... Cara, é... Eu acho que até skin. Eu acho que tinha skin que dava status também. Não lembro. Tem skin que dá status. Beauty, beauty, aham. Não, isso aqui só tá dando beauty só. Eu tenho a impressão que tinha skin que dava status também. Mas, enfim. 98% das coisas desse jogo aqui te dá status, mano. Qualquer coisa que você faz te dá status. Até avatarzinho. Sabe esse avatarzinho que você põe aqui, ó? Tipo no... No seu coisinha aqui, ó. Então, aqui, ó. Avatarzinho. Você coloca aqui, ó. Pra ficar uma imagem aqui, ó. Te dá status também, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Se você for aqui na loja aqui... Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Aqui é o passe de batalha no jogo. Você tem que comprar o passe de batalha. Aqui, ó. Quando você compra o passe de batalha, você recebe isso aqui, ó. Que é um avatarzinho. E pode ver aqui, ó. Até o avatarzinho te dá status. Olha lá. Poder de ataque e mágica ataque, entendeu? Então, tudo nesse jogo te dá status, mano. Tudo. Deixa eu ver aqui. Títulos dão status também. Deixa eu ver isso aqui. O que é isso aqui? Gear of the Purple. Aham. Ah lá, ó. Se você comprar cash aqui, ó. Você ganha esse blueprint do Leviathan aqui, ó. Que te dá mais status também, ó. Mais alguém, alguém, alguém lá. Entendendo? Então, tudo nesse jogo dá status, mano. Tudo. Eu só não sei o quanto de status uma pessoa consegue receber se ela ficar comprando coisas de cash também. Fazer uma coleção de coisas de graça e de cash no jogo, entendeu? Então, eu não sei a que nível de força uma pessoa consegue chegar, entendeu? Eu vi um cara que tinha 60 mil de rating há uns dois dias atrás e os caras estão chamando ele de casher. Eu não sei realmente se ele era casher ou não, mas fica aí o suspense no ar aí pra vocês, né? Enfim. Entendendo? Então, é assim que funciona o Dragon Raja. O Dragon Raja é um jogo, eu chamaria ele de coleção de status. Eu chamaria o Dragon Raja, entendendo? É um jogo que você coleciona status, entendendo? Então, não existe uma classe ruim. Existe uma classe que tem menos rating que a outra, entendendo? Se você tiver bastante rating, você vai matar todo mundo. Se você não tiver, você vai apanhar que nem uma cadela. É basicamente isso, entendendo? Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu espero que eu tenha retirado essa dúvida de vocês. É claro que tudo que eu falei aqui vai de acordo com a minha opinião. Ou o que que eu notei jogando o jogo e tal, entendendo? Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que esse vídeo tenha sido informativo pra vocês. Se vocês gostaram, se inscrevam aqui no meu canal. Deem like pra você. Dá aquele graça. Não graça de um centavo. E eu faço vídeo de outros jogos. Às vezes de celular, Honkai Impact 3 também. E eu vou fazer do Genshin Impact quando ele chegar também, entendendo? Então, é isso aí. Eu falo pra vocês. Se cuidem. Tchau, tchau, mano. Boa. Isso aí. Se divirtam jogando o jogo. O meu robôzinho dançando ali. Muito bom. Evoluir o mascote, etc. Também da estátua. Enfim, quase tudo da estátua no jogo, entendeu? Falo pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.